Isso é boa. O Bolsonaro fatorou mais do que o Lula com o apoio de Anitta a Lula. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Kevin Araújo, Lucas dos Santos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, estamos acompanhando aqui a coluna do Bruno Giovanni, mas essa informação saiu também na coluna do Lauro Jardim do Globo, num monte de outros lugares, dizendo o seguinte, que se você medir o quanto de interações teve os posts da Anitta com o Bolsonaro e com o Lula, o Bolsonaro ganhou muito mais apoio, teve muito mais movimentação, muito mais coisa do que o Lula nessa história. O que é muito curioso, porque lembra, a Anitta declarou seu apoio a Lula. Depois ela até falou que não era petista, mas que iria votar no Lula. Um negócio assim, que não autorizava outros candidatos do PT a usarem a imagem dela, mas que ela votava no Lula e coisa e tal. Enfim, a grande notícia é que a Anitta declara apoio a Lula. Só que o que aconteceu? O Bolsonaro tem feito isso com uma certa frequência, ele tem aproveitado esses posts de pessoas famosas e entra na onda, faz uma brincadeira, ou fala alguma coisa, ou responde a pessoa. Enfim, ele entra lá nesse negócio e com isso ele ganha também tração em cima dessa pessoa. E tem feito isso muito bem, porque como prova justamente na rede social, a adesão de Anitta para o Lula acabou gerando menos interação do que para o Bolsonaro. O motivo, no final das contas, é aquele que a gente já sabe, que eu já falei para vocês várias vezes. As redes sociais funcionam de forma independente de coisas como televisão. Por exemplo, na televisão você tem uma programação fixa, as pessoas acabam assistindo até por inércia, você começa a assistir a televisão, você vai assistindo as coisas. A verdade é que a televisão é um veículo que estimula a inércia. O espectador é literalmente isso, um espectador. Na rede social é diferente, não é assim que funciona a rede social. Você assiste o que você quer, você busca o canal que você vai fazer, você interage com o post que se interessa mais. Então, na verdade, na rede social, a participação do espectador, que aí já não é mais espectador, ele se torna um ator também na coisa, ele se torna também um emissor de informação na rede, aí a participação dele é muito diferente, a coisa é totalmente diferente. E é aquilo que eu falo para vocês, no final das contas, independe do tipo de tópico que é falado, independe de qualquer coisa. O que depende é, aquele assunto tem que ter ressonância com o que a pessoa já pensa previamente. A pessoa já deve ter uma tendência de ir para aquele lado e daí isso acaba reforçando ou até atenuando aquela tendência, mas aquela tendência precisa estar lá para começo de conversa quando você vai falar sobre um assunto. É isso que faz o assunto fluir na internet, é isso que faz a coisa expandir, ter um efeito multiplicador quando você tem muita gente nisso daí. E é por isso que Bolsonaro pegou o filão melhor no Brasil, porque o Brasil é essencialmente conservador, é essencialmente religioso. Isso ressoa muito mais essas mensagens do Bolsonaro. Do lado do Lula, eu não vou te enganar não, aqui no Rio de Janeiro, você vai para os bairros mais chiques aqui, o pessoal todo concorda com as mensagens do Lula. Tanto as mensagens antigona, marxista, coisa e tal, de patrão mausão, trabalhador, coitadinho e coisa e tal, como as mensagens mais modernas, de identidade de gênero, aborto, não sei mais o que. Todas essas coisas, o pessoal acredita nisso e daí o Lula tem de fato uma ressonância nesse público aqui dos socialistas do Leblon aqui do Rio de Janeiro. Mas a verdade é a seguinte, no total da população brasileira, meu amigo, é muito mais para o lado do Bolsonaro do que para o Lula. E é por isso que eles ficam nesse dilema. Eles botaram a Anitta para ajudar o Lula, porque a Anitta é uma pessoa que tem muita gente que segue a Anitta, é lógico, mas seguem ela por conta da música dela. O fato dela dar uma opinião política não vai fazer com que as pessoas deixem de gostar dela porque a pessoa gosta da Anitta por causa da música, mas é o tipo da coisa que não dá uma interação. A pessoa se discorda do gosto político da Anitta, simplesmente vai ignorar essa mensagem. É o que acaba transparecendo aqui. A esquerda tentou fazer isso com o Felipe Neto também, falaram que o Felipe Neto ia ser a salvação da esquerda, porque ele é um cara que tem conhecimento de net, que tem uma audiência muito grande na internet, e no entanto foi incapaz de trazer muita gente para o Lula, para a esquerda, pelos motivos que a gente falou. No final das contas, você acaba gerando... A pessoa que segue o Felipe Neto, ela não tem assim essa... Ela segue o Felipe Neto porque, sei lá, o que faz o Felipe Neto na net, eu nem sei. Eu falo tanto do cara, mas nem sei o que tem no canal dele. Mas enfim, deve ter alguma coisa interessante lá. As pessoas seguem ele por conta disso e não estão tão preocupadas num primeiro momento com a mensagem política do Felipe Neto. Então isso não ecoa tanto. É lógico, como eu já falei aqui também, existe sim um componente, ajuda sim. Esse tipo de coisa da Anitta, Felipe Neto, outras personalidades apoiando o Lula, isso leva sim um pessoal que está meio ali indeciso, aquele pessoal que não pensa muito em política, não está muito ligado à política, pode ser que acabe tomando a decisão com base nisso daí. Isso acontece assim mesmo, não tenha dúvida. Anitta apoiar o Lula foi uma coisa positiva para o Lula no final das contas. O meu ponto aqui é que não foi tão positiva quanto eles esperavam. Por quê? Se fosse numa informação centralizada, se fosse numa outra era da distribuição de informação, provavelmente seria realmente um avanço enorme para o Lula ter o apoio da Anitta. Como foi agora, não fez tanta diferença assim. Fez alguma diferença? Provavelmente sim. Ajudou o Lula sim, mas fazer uma diferença enorme esse negócio? Não, né? Aí chega a ser curioso como é que a esquerda está se mordendo, né? Aí a Folha de São Paulo está aqui, popularidade digital, Lula sobe com o apoio da Anitta e Bolsonaro cai após fala golpista. Olhando aqui dá a impressão de que o Lula está na frente do Bolsonaro, né? Não, nem no índice da Folha de popularidade digital está. O Lula cresceu com a Anitta? Cresceu, uma merrequinha. O Bolsonaro caiu com a fala? Caiu, uma merrequinha. O Bolsonaro está muito na frente do Lula, continua muito na frente do Lula, né? Isso, sem contar assim, né? Porque isso daqui, o que eles fizeram aqui, não é que a Folha inventou um índice. O índice de relevância digital, não sei o que lá, que monitora seis dimensões, presença digital, fama, engajamento, compartilhamento, valência, caramba, interesse, volume de buscas e coisas e tal. Ou seja, fizeram um negócio ali, certamente, sabe como é que é, né? É a Folha, né? Então fizeram um negócio ali do jeitinho para dar uma ajuda para o Lula. Mas aí, mesmo com isso, não dá, né? O Lula chegou a saltar de 62 para 77, mas Bolsonaro caiu para 70 e alguma coisa, ele caiu de 73 para 65, mas recuperou de novo, voltou para cima de novo, depois continua na frente do Lula. E no final das contas, isso não quer dizer nada, porque isso aqui é data Folha, né? Data Folha você ignora, porque essa coisa, o pessoal lá é só torcedor mesmo do Lula, não tem nada de relevante estatisticamente aqui, né? Ou seja, a estratégia do Bolsonaro faz sucesso. Realmente pegar carona nesses artistas mais famosos é uma coisa positiva, acaba gerando mais engajamento até para o lado dele do que ele esperava, do que o artista esperava para quem quer que seja, que ele estava dando o apoio, né? É isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.